As candidaturas de Anísio Brasileiro para reitor e de Silvio Marco para vice-reitor representam um passo importante na continuidade desse trabalho que vem sendo feito pelo reitor Amaro Lins de consolidar a UFPE como universidade pública de excelência. Esse é um grande desafio no país, por conta de muitas razões, mas nós estamos avançando muito, nós precisamos avançar mais e a candidatura de Anísio de Silvio tem essa característica de aprofundar um processo que vem sendo conduzido. Anísio tem características importantes para ser reitor de uma universidade federal. Ele tem uma grande experiência nacional, conhece muito bem como o sistema brasileiro funciona, mas tem uma experiência internacional, que é muito importante para um reitor de uma universidade brasileira. Tem contatos, tem quem estudou fora, tem interações com muitas entidades, com muitas pessoas, e tem também uma qualidade importante no gestor público. Ele é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que dialoga com as pessoas, com as instituições, sobre o que deve ser feito, mas também tem posições firmes. Em muitas situações, o gestor público tem que ser muito firme nas suas decisões. Anísio combina essas credenciais, e ele certamente é o melhor candidato que nós temos atualmente para ser reitor da UFPE.